A CIDADE NO BRASIL VENGIDO PAS PIRMULO, GENTE NO VOCIA DISCRIMINO O POVO E AVAFAS SEU QUERÉ USA VIOLENCIA, LUCA DE INTELIGÊNCIA LÁPRE O PENSAMENTO AINDA VAI MATAR VOCÊ VENGIDO PAS PIRMULO, GENTE NO VOCIA DISCRIMINO O POVO E AVAFAS SEU QUERÉ USA VIOLENCIA, LUCA DE INTELIGÊNCIA USA VIOLENCIA, LUCA DE INTELIGÊNCIA EMAILCIA YEX già